Fantasma, boleiro fantasma aí, muito popular, o Juninho, todo mundo conhece também o Grilo, não precisa nem falar do futebol desse cara, e a nova estrela que chegou hoje aí que é o Bernardo, dá um salve de Deus. É esse time aí galera, vamos ver. Olha o Ninho, ele faz uma graça ali, para, Grilo passa, fantasma, faz um full stasma, e a bola não cai, e a bola não cai, e aí o Gustavo, Ringo, Bernardo, adiantou, ameaçou, que lance, que lava, opa, opa, mas ela entrou certinha, Juninho, trovão chega de marcar, trofão, olha que balaço, olha que balaço, trovão, tira em cima da linha, caiu ali, Bernardo, Grilo está na frente pedindo, Bernardo escapa, nossa, que é isso cara, gol, trovão, fantasma ali com moda humilhação, moda humilhação ligado aí galera, Grilo monta na corrida, Juninho pediu na área, vai fazer, Tira, trofão, bate, fantasma, defende, me derrote, deu chapéu, e tomou ali outro, livre de marcação, Grilo domina, já olhou, tocou ali pro Juninho, Bernardo passou, Juninho topou, é o ataque do meu time, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Acabou perdendo, Bernadette acabou no primeiro, veio o troco, eu tocou de cacanhar, o Juninho bateu cruzado. Olha o Fantástico, vai com o Juninho, Juninho vai devolver o Fantástico, passou de dois, tocou pra trás, grilão. Olha aí a dupla fazendo sucesso. E o time dos moleques estão imbatíveis aí galera. Grilo, pedala pra lá, vai pra cá, o Juninho tá só me pedindo. Bernadette, não roda aqui o cara, olha o Fantástico, olha o jogo. Tocou pro menino Ninho, cadê o Lido? Olha o menino Ninho, tocou ali pro Bernadette, Juninho pede aqui. Vem fazer o lançamento pro Grilo, Grilo, o Juninho cara a cara com o trovão, parou, tocou pro Grilo. Liga aí, olha o Juninho, Juninho já partiu no contra-ataque, já tocou pro Bernadette, Bernadette, nossa, bateu de tudo assim, bolado. Que isso, cara? Já dá o passo aí pro Bernadette, 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 tá lindo demais. Tocou pro Grilo, Grilo, passa a visão, já dá o corte de letra, chamou ali. Deixa passar ali pro Bernadette, Bernadette acelera, olha pra lateral, dá mais um... Tocou ali no Bernadette, tocou pro Grilo, Grilo, ajeitou, vai bater, bateu. Juninho pede ali atrás, ele toca, Juninho ginga, vem o marcador, toca no Fantástico. Tocou pro menino Ninho, menino Ninho, já deu um passe sensacional pro Bernadette. Trovão, bloqueio, olha o Grilo, olha o Grilo. Caralho, eu perdi a gente pra ele tomar água. Sorte que o Grilo é vertebrado, moleque. Tem que quebrado o osso dele. Rapaz, rapaz. É. Fofato? Ó, tá no Habitat natural, pô. Habitat natural. Fantástico, contra-ataque, Grilo tá ali atrás, toca no Grilo. Grilo, olha o jogo, vem ali, com seus pés mágicos. Rola ali pra trás, Fantástico, tocou pro Juninho, já domina a bola. Olha o time das estrelas, conduzindo o jogo. Fantástico, tocou pro Juninho. Juninho, escapou demais, vai bater, cruzar. Fazer três gols primeiro. Grilo, escapa lindamente do Trovão. Tocou na área, Juninho, dominou, deixou o goleiro no chão. Olha o fantasma. Olha o jogo. Juninho, devolveu nele. Bota na corrida. Juninho, consegue roubar a bola. Vai fazer o gol. Grilo, grilo tava ali, ele consegue tirar, tocou. Grilo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí das mitagens do Olheiro Fantasma com o Juninho, o Grilo e o Bernardo. E vamos bater mil likes aí, galera, em um dia nesse vídeo, que é a meta de todo vídeo que eu tô postando aí nas férias. A gente tá com a meta aí de trazer vídeo todo dia nas férias, galera. Então, já vai deixando o like pra poder ajudar a gente, poder fortalecer o canal, que a gente vai tá trazendo vídeo todos os dias. E em breve vai ter uma Copa aí pra vocês, galera. A Copa das Férias tá chegando. Talvez vai começar amanhã mesmo, galera. Então, já vai deixando o like, se inscreva no canal aí. Confere aqui embaixo nas notificações se você já ativou o sininho pra você não perder nenhum episódio dessa série, galera. Então, galera, se você quer assistir essa Copa, se você tá ansioso pra essa Copa aí, já comenta aqui. Hashtag eu quero a Copa. Ative as notificações aí, galera. Clica no sininho, ative as notificações pra vocês não perderem nenhum jogo dessa Copa que a gente vai tá trazendo aí pra vocês. que vai contar com a presença do Juninho, do Grilo, entre outros personagens aí do canal. Vai ser top demais, galera. Muito obrigado pela atenção, por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E também passa lá no canal do Boleiro Fantasma, que tá aqui na descrição. E também do Vitor Rezende, que me deu uma força aí. E do Grilo também, galera. E o canal do Juninho também tá aqui na descrição. Valeu por assistir. Tamo junto. Deixa o like. E é nóis.